MÚSICA MÚSICA Irmãos e irmãs, o sepulcro está vazio, Cristo é vitorioso, a morte foi vencida e nos é dada a graça da vida nova no ressuscitado. Na alegria da ressurreição de Jesus Cristo, iniciemos nossa celebração cantando. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida, é tudo que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. É vida que brota da vida, é tudo que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. MÚSICA Filhos e filhas, ressuscitou, aleluia, aleluia. Repitam, ressuscitou, aleluia, aleluia. Querido povo de Deus, celebramos a Páscoa do Senhor. Quero saudar a todos que acompanham pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, pelos aplicativos YouTube Padre Manzotti. Como muitas igrejas, esta missa nós estamos sem o público, como acontece em muitos lugares do Brasil. Mas juntos, em meio a toda essa pandemia, a tristeza, a angústia, a noite escura, somos chamados a proclamar a vitória que vem depois da cruz. Cantemos! Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Porque Ele ressuscitou, que a graça e a paz de Deus que é nosso Pai, de Jesus, o ressuscitado dos mortos, no Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos filhos e filhas, tendo celebrado o Tríduo Pascal, tendo celebrado a Semana Santa, sabemos que nós estamos no segundo ano em plena pandemia. Uma realidade que ainda pesa sobre nós. Não só o lockdown com restrições em todas as áreas, mas também da presença nas nossas igrejas. É verdade que hoje nós iremos distribuir a Santa Comunhão, para os que não podem vir à igreja, das oito da manhã ao meio-dia. Mas tudo ainda é muito pouco. É muito difícil de celebrar. Celebrar a Páscoa do Senhor. Celebrar a vitória daquele que vence a pedra, daquele que vence o sepulcro, Jesus Cristo. Vamos pedir perdão pelas vezes que nós nos deixamos abater por uma sexta-feira santa que parece que não termina. Quando nós nos deixamos abater e perder a esperança nesse Cristo vitorioso. Confessemos os nossos pecados. Deus, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, Deus, cheio de misericórdia, compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Por muitos domingos omitiu-se o glória. Hoje, nós iremos cantá-lo de forma efusiva. E mesmo em meio à situação de morte, lembremos que se podemos ser consolados daqueles que partiram, de amigos, irmãos, familiares que morreram, e também ao nosso próprio fim, é porque Ele ressuscitou. Por participarmos desta glória, cantemos o hino de louvor recebendo a imagem do Cristo ressuscitado. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus do saldo do céu, paz na terra a todos nós. Deus e Pai nós nos louvamos, glória a Deus Adoramos, bendizemos, glória a Deus Damos glória ao vosso nome, glória a Deus Vossos bons agradecemos, sim, glória, glória, aleluia Glória, 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 aleluia Viva Jesus ressuscitado Viva Deus nos altos céus, paz na terra, todos nós Senhor nosso Jesus Cristo, glória a Deus Unigênito do Pai, glória a Deus Vós de Deus, Cordeiro Santo, glória a Deus Nossas culpas perdoai Vós que estás junto do Pai, glória a Deus Como nosso intercessor, glória a Deus Acolhei nossos pedidos, glória a Deus Atendem nosso louvor Vós somente sois o Santo, glória a Deus O Altíssimo Senhor, glória a Deus Com o Espírito Divino, glória a Deus Glória a Deus, de Deus Pai no esplendor Glória, 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 aleluia, aleluia Glória, 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 aleluia, aleluia Glória, glória, glória Glória a Deus, Deus do céu, glória a Deus Paz na terra, todos nós Oremos Onde você quer que a pedra role no seu caminho? Os sinais do ressuscitado na sua vida Cito os nossos associados Lembrando todos Se possível está sendo transmitir Toda essa semana santa E esse domingo de Páscoa Graças a vocês Claudete Maria Oligari De Pinhalzinho, Santa Catarina Gabriela Galvincio da Silva São Paulo do Potengi Rio Grande do Norte Josélia Rodrigues Santos Santarém, Pará Ó Deus por vosso Filho Inigênito Vencedor da morte Abristes hoje para nós As portas da eternidade Concedei que Celebrando a ressurreição do Senhor Renovados pelo Vosso Espírito Ressuscitemos na luz da vida nova Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra A ressurreição de Cristo Inicia um tempo novo A ser vivido Na busca das coisas do alto E na prática dos seus ensinamentos Ouçamos Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias Pedro tomou a palavra E disse Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia A começar pela Galiléia A começar pela Galiléia Depois do batismo pregado por João Como Jesus de Nazaré Foi ungido por Deus Com Espírito Santo E com poder Ele andou por toda a parte Fazendo o bem E curando a todos Os que estavam dominados Pelo demônio Porque Deus Estava com ele E nós somos testemunhas De tudo o que Jesus fez Na terra dos judeus E em Jerusalém Eles o mataram Pregando-o numa cruz Mas Deus o ressuscitou No terceiro dia Concedendo-lhe Manifestar-se Não a todo o povo Mas as testemunhas Que Deus havia escolhido A nós Que comemos e bebemos Com Jesus Depois que ressuscitou Dos mortos E Jesus nos mandou Pregar ao povo E testemunhar Que Deus o constituiu O juiz dos vivos E dos mortos Todos os profetas Dão testemunho dele Todo aquele que crê em Jesus Recebe em seu nome O perdão dos pecados Palavra do Senhor Graças a Deus O responsório hoje É o Salmo 117 E sua antífona é Este é o dia que o Senhor Fez para nós Alegremos-nos E nele exultemos Todos Este é o dia Que o Senhor fez para nós Alegremos-nos E nele exultemos E nele exultemos Salmo de imos Este é o dia que o Senhor Fez para nós Alegremos-nos E nele exultemos Este é o dia que o Senhor Este é o dia que o Senhor Fez para nós Alegremos-nos E nele exultemos Dei graças ao Senhor Porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel Agora o diga Eterna é a sua misericórdia Este é o dia que o Senhor Fez para nós Alegremos-nos E nele exultemos A pedra que os pedreiros Rejeitaram Tornou-se agora A pedra angular Pelo Senhor É que foi feito Tudo isso Que maravilhas Ele fez Aos nossos olhos Este é o dia Que o Senhor Fez para nós Alegremos-nos E nele exultemos Este é o dia Que o Senhor Fez para nós Alegremos-nos E nele exultemos Leitura da carta de São Paulo Aos Colossenses Irmãos Se ressuscitastes com Cristo Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto Onde está Cristo Sentado à direita de Deus Aspirai as coisas celestes Aspirai as coisas celestes E não as coisas terrestres Pois vós morrestes E a vossa vida está escondida Com Cristo em Deus Quando Cristo Vossa vida Aparecer em seu triunfo Então vós Aparecereis Também com ele Revestidos de glória Palavra do Senhor Graças a Deus Cantemos a sequência Cantai cristãos afinal Salve a vítima pascal Cordeiro e docente o Cristo Abriu-nos do Pai o abrisco Com tudo ao ver em um lado No mundo lava o pecado Tu é não forte, mas forte É a vida que enfrenta a morte O rei da vida cativo É muito mais reina vivo Responde, pois, ó Maria No meu caminho que havia O Cristo ressuscitado O túmulo abandonado Os anjos abrindo o sol Dobrando o chão do lençol O Cristo que leva aos céus Caminha à frente dos céus Ressuscitou de verdade Ó rei, ó rei, fiedade Com alegria Aclamemos ao Santo Evangelho Cantando Sumels Ressuscitou 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 Aleluia Aleluia, 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 Ressuscitou. Ó morte, onde estás, ó morte, quem és tu, ó morte, qual a tua vitória, Ressuscitou. Ressuscitou, Ressuscitou, Aleluia, 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 Ressuscitou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e os outros discípulos, aquele que Jesus amava, e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. chegou primeiro ao túmulo, olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo. Viu as faixas de linho, deitada no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou, de fato. Eles não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós Senhor, que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados, amém. Querido povo de Deus, repita comigo, ressuscitou, aleluia, aleluia. Ressuscitou, aleluia, aleluia. É o segundo ano que celebramos a Semana Santa, o Tríduo Pascal e a Páscoa em meio a pandemia. E mais do que nunca, neste que é um dos tempos mais difíceis que vivemos da pandemia, a necessidade de celebrarmos o Tríduo Pascal. O sofrimento do Cristo colocando todo o sofrimento que a humanidade passa, que a família passa e de repente você está passando. Muitos que choram os seus mortos, outros que sentem uma tamanha insegurança, um tanto cansados e enfadados desta situação. Mas mais do que nunca somos chamados a olhar para o sepulcro vazio. E perceber que vamos em Cristo proclamar, já proclamando a vitória. Com a vitória, brotar em nós a esperança, o ânimo, a coragem. Talvez seja o grande brado aos céus hoje. Não nos deixe perecer. Dá-nos, Senhor, força, perseverança e coragem. Meus irmãos, digo que nunca se fez tão importante celebrar a Páscoa. Porque como sabemos, a cada minuto, brasileiros e pessoas do mundo morrem. Mas alguém que hoje, inclusive, tem perto de si, familiar, vizinho, parente, que tenha falecido. Se podemos nos confortar em Deus. Se podemos ter a certeza de um breve encontro. E acontecerá. Um abraço em Deus, é porque o sepulcro está vazio e Ele ressuscitou. Portanto, o que celebramos hoje, a ressurreição de Jesus, que venceu a morte. É para nós um brado, um grito de esperança. Mesmo para os que hoje choram e sentem uma profunda saudade. Mas a liturgia de hoje, ela nos faz perceber três verbos que eu gostaria de falar. E a minha proposta deste ano. Primeiro, busca. Segundo, testemunho. Terceiro, comprometimento. E é impressionante. Porque a primeira leitura de hoje, dos atos dos apóstolos. Padre, eu estou sem o folheto. Não, você pode olhar e ver no aplicativo da obra evangelizar. É preciso, você baixa gratuitamente. Você vai ver a primeira leitura. A primeira leitura, é tirada de um discurso de São Pedro. Pedro, e eu na minha léxio divina, na minha preparação, enumerei vários fatos. E eu diria assim, para quem por um acaso, não lembrar o que aconteceu com Jesus. Pedro, falando para as pessoas que não estavam lá, ele enumera. Primeiro, se você perceber. Vocês sabem o que aconteceu na Judéia? Ora, nós celebramos, quinta-feira santa, sexta-feira santa. E Pedro, de uma forma muito didática, diz. Vocês não conhecem Jesus? Que andou pela Judéia, pela Galileia. O que ele fez, depois que foi batizado? É aqui uma das frases mais lindas, que Pedro fala de Jesus. Ele andou pelo mundo, fazendo o bem. É esse Jesus. Jesus, está aqui na primeira leitura. Andou pelo mundo, fazendo o bem. Curando a todos, os que estavam dominados pelo demônio. Porque Deus estava com ele. Então, não é um profeta. É o Filho de Deus. Vocês sabem quem é Jesus? Sim. Diz ele, nós somos testemunhas. De tudo que Jesus fez. Não se esqueçam. Eles o condenaram. Eles o mataram. E aí, mais um ponto. É como que, Pedro fazendo um resumo do querigma. Dos pontos principais da vida de Jesus. Ele ressuscitou. Nós comemos e bebemos com ele. Tanto que eu digo, que se alguém não conhece muito a Bíblia. O primeiro texto para ler, é a primeira leitura de hoje. É uma resenha da resenha da vida de Cristo. Que Pedro faz em poucas palavras. O que é importante perceber aqui. Pedro dizendo, eu vi. Eu convivi. Eu comi com ele antes. Eu comi com ele depois que ele ressuscitou. Eu dou testemunho. Ele está vivo. Não é isso o evangelho. E é para ele que passamos. É impressionante o que João diz. Que no primeiro dia da semana hoje. Que horas? Você acha que é um mero acaso. Dizer que Maria Madalena foi de madrugada. Não. E um detalhe. Estava escuro. Ora. Nós sabemos. Que a ausência da luz. A madrugada. É um luzco-fusco. Quer dizer. Você enxerga. Mas não enxerga tão bem. Enquanto não sai o sol. Tudo é meio que sombra. Meio névoa. E eis o que Maria passa. Ela não tinha visto o sol. Ela está como nós em meio a uma pandemia. Nós estamos assim. Não diria que nós estamos no breu. Nós já conseguimos ver. Uma luz no final do túnel. E é a vacina. Mas nós estamos na madrugada. Meia sombria. Nós estamos vivendo isso. Nós cremos. Mas não conseguimos distinguir. É impressionante. Porque Maria Madalena faz nessa madrugada. Essa madrugada que nós vivemos. Mas também é impressionante perceber. Que mesmo. No raiar do sol. Ela viu o sepulcro vazio. E a partir dali. A vida dela mudou. Ela saiu correndo. Ela foi contar para Simão Pedro. Simão Pedro. Simão Pedro rapidamente busca. Veja. Quantos buscaram. Ver o ressuscitado. Maria Madalena. Pedro. O outro discípulo. É isso que nós precisamos. Mesmo nas nossas madrugadas sombrias. Mesmo não enxergando tudo. E parece que as coisas estão meia nevoada. Muita gente até se revoltando contra Deus. Porque Deus deixou isso acontecer. Porque minha família. Porque eu. Porque meu marido. Porque minha esposa. Porque meus filhos. Eu e você somos chamados a ser hoje. Maria Madalena. Pedro. E o outro discípulo. E correr. Buscar. Para encontrar Jesus Cristo. Não quer dizer que seja fácil. Porque Pedro. Saiu correndo. Talvez pela idade. Talvez pelo cansaço. Talvez pelo remorso. Os seus passos eram mais lentos. O outro discípulo. Que lá no futuro. Foi dito que é João. Eu diria que esses discípulos. Sem nome somos nós. Correu mais ágil. Mas vejam o detalhe. Chegaram na porta. Não entraram. Quando olharam de fora. E viram o sepulcro vazio. Os panos dobrados. Ainda não tiveram. Facilidade de compreender a ressurreição. Eles correram. Mas pararam na porta do sepulcro. As vezes somos nós. Que corremos. E buscamos. Cansados como Pedro. Abatidos como Pedro. Jamais idosos como Pedro. Outros mais rápidos. Chegam mais fácil. Mas de fora do túmulo. Não se faz a experiência. João diz. Que o outro discípulo. Que somos nós. Que é a igreja. Esperou Pedro chegar. Mas eles só entenderam. Que Jesus ressuscitou. Quando entraram. Está escrito ali. Chegou também Simão. Que vinha correndo atrás. Entrou no túmulo. Viu as faixas. O pano deixado. O outro discípulo entrou também. Então viu e acreditou. Só quando entramos no mistério do Cristo. Quando entramos. Entregamos a nossa vida a ele. É que a nossa busca. Tem um encontro. O encontro com o ressuscitado. É preciso entrar. Não dá para ser espectador. E veja. Porque é fácil sermos espectadores. Eu creio no Cristo. Mas não creio na ressurreição dos mortos. Eu creio no Cristo. Mas Deus está deixando a humanidade. Sem razão sofrer. Eu creio no Cristo. Mas não tenho esperança. Eu creio no Cristo. Mas não tenho fé. Eu creio no Cristo. Mas não me comprometo. Tem que entrar. Não basta ver de longe. É preciso pôr o pé. Pé existencial. A busca. Essa é a busca de Maria Madalena. Essa é a busca de Pedro. Essa é a busca do outro discípulo. Eu e você. Encontrar sentido. Para as nossas dores. Meus irmãos. Nós terminamos a sexta-feira santa. Com Cristo pregado na cruz e sepultado. Uma derrota. Uma. Algo ignominioso. Escandaloso. Mas quando pensamos. E quando ontem aconteceu. A vigília pascal. Quando foi abençoado o sírio pascal. A luz. Ora. A igreja estava escura. E o fogo novo foi trazido. Iluminando. Na madrugada. Escura. De Maria Madalena. Jesus é a luz. Quando nós proclamamos. A Páscoa do Senhor. As sombras. Desaparecem. Mesmo nós ainda estamos. Estando nela. Nós conseguimos ver o clarão. Para onde vamos. E o Cristo que nos abriu as portas. Por isso. Foi abençoado. Na vigília pascal. Vários. Recipientes com água. E muitos copos. Fechados. Lacrados. Não se preocupe de água. É por isso que hoje. A partir das. Oito horas da manhã. Você pode passar. Pelo santuário. Com o objetivo. De receber a santa comunhão. De carro. Ou a pé. Ou para buscar. Um recipiente. Com água da noite santa. Água benta. Abençoada. Na celebração de ontem. Para que? Para lembrar. Que Jesus. É essa presença. Na nossa vida. Que dissipa as trevas. Ainda falta um ponto. Compromisso. E quem vai nos falar disso. É a segunda leitura. Porque quando Paulo escreve aos Colossenses. E a segunda leitura que foi proclamada. Podia ter sido a de Corintos. Mas eu prefiro a de Colossenses. Diz assim. Se ressuscitasteis com Cristo. E é o que queremos. Esforçai-vos. Para alcançar as coisas do alto. Não dá para ser o mesmo. Para quem experimentar. Tem que ter esforço. Por isso que eu falei. Busca. Testemunho. E compromisso. Não dá para dizermos. Que nós pisamos. Fizemos a experiência do Cristo. Ressuscitado. E continuamos com a mesma vida. Não dá. É um compromisso maior. É buscar as coisas do alto. Será que nós não precisamos exatamente disso? Será que a humanidade não precisa buscar as coisas do alto? Será que a humanidade não precisa buscar as coisas de Deus? Será que olhando até onde o ser humano levou a humanidade. Não só na pandemia. Mas em todas as consequências que ela atreve. Não precisa voltar-se a Jesus? Eis, pois, a mensagem da Páscoa. Caros irmãos e irmãs. Aproveito para desejar uma santa e feliz Páscoa para você. Nesse contexto. De busca. Testemunho. E compromisso. Que essa Páscoa possa ser na tua vida e na tua família. Aquilo que está nos faltando. Aquilo que está nos faltando. Esperança e confiança em Deus. Nós caminhamos. Caminhamos por uma solução. Nem todos sobreviveremos a essa pandemia. Essa é uma realidade. Mas seja o que for. Aquilo que celebramos hoje. É para dizer. Que nós não estamos por acaso neste mundo. Que nós temos um porquê da nossa história. E aquilo que foi fechado com a morte. Jesus rompeu na eternidade. Portanto, eu te pergunto. Diante do sepulcro vazio. De que lado você está. A morte não o derrubou. A morte não o fechou. Não fique olhando de fora. Não fique. Não fique sendo espectador. Posso lhe dar um conselho. Mergulhe a tua vida hoje. A tua família. Os nossos medos. Os nossos receios. E incertezas. Em Jesus Cristo. Mas a morte não o segurou. Entra no mistério de Jesus. Entra. O Filho de Deus. Faça a experiência de Pedro. Quem foi ao sepulcro não viu. Quem foi ao sepulcro. Não viu. Pois Ele deixou o sepulcro vazio. Creio. Em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo. Seu único Filho. Nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Ponço Pilatos. Foi crucificado. Morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Relivemos a Deus as nossas preces. Ao final de cada prece. Rezemos. Pela ressurreição de vosso Filho. Ouvindo-nos, Senhor. Ouvindo-os, Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho. Ouvindo-os, Senhor. Senhor. Protegei a vossa igreja. Para que repleta de alegria pascal. Anuncia ao mundo a ressurreição do vosso Filho. Nós vos pedimos. Pela ressurreição do vosso Filho. Ouvindo-os, Senhor. Senhor. Iluminai os governantes. Para que governem com justiça e direito. Sendo sensíveis aos sofrimentos. E a dignidade de vosso povo. Nós vos pedimos. Pela ressurreição do vosso Filho. Ouvindo-os, Senhor. Senhor, olhai por todas as vítimas da Covid-19. Dai conforto e saúde aos que se encontram infectados. Consolo as famílias enlutadas. E livrai os vossos filhos e filhas deste mal. Nós vos pedimos. Pela ressurreição do vosso Filho. Ouvindo-os, Senhor. Senhor. Fortalecei a todos nós. Para que busquemos sempre as coisas do alto. Sejamos testemunhas da ressurreição. E anunciadores da boa nova de vosso reino. Nós vos pedimos. Pela ressurreição do vosso Filho. Ouvindo, Senhor. Pedras vão rolar do seu caminho. Quais são as pedras que você gostaria de pedir? Role, Senhor, do meu caminho. A exemplo da grande pedra que foi rolada. Agora é a hora de você se apresentar diante de Deus. Pedras vão rolar. Se tem alguém que pediu, reze por mim. É hora de você dizer os nomes. Ou mesmo as situações difíceis que possa estar vivendo. Durante essa Semana Santa, nutrido muitos pedidos. Não só do Covid, mas alcoolismo, drogas. Desemprego, fome. Senhor Deus, role essas pedras. Que tem tirado a vida, a liberdade, a esperança. Para aqueles que mais estão angustiados, Senhor. Pedras vão rolar da minha história. Atendem-nos, ó Pai. Nós volopedimos. Por Teu Filho, no Espírito Santo. Amém. Ofereçamos a Deus, com os dons do pão e do vinho, os frutos de renovação desta Páscoa. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, participe da segunda etapa da campanha do telhado para cobrir a Casa da Mãe de Guadalupe. Faça sua doação por depósito bancário ou pela chave Pix, que aparecem agora na sua tela. Mais informações no site do Santuário. Cantemos. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em cada pequena oferta, na força da união. O pobre que se liberta, eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nessa pausa restauradora na caminhada para o céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Transbordando de alegria pascal, nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual a vossa igreja maravilhosamente renasce e se alimenta. Por Cristo, nosso Senhor, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar. Mas, sobretudo, neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte. Ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e todos os santos. Para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus, Universo. Céus e terras proclamam a vossa glória. Rosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Rosana nas alturas Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo E tudo que criastes proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos oferecem toda parte, do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificar e reunir o vosso povo Por isso nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo, o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças, o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é meu corpo que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da cena Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Jesus Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição Da sua ascensão ao céu Enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo Um só corpo, um só Espírito Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe São José, seu Esposo Providenciai Os apóstolos e mártires E todos os santos Que não cessam de interceder por nós na vossa presença Fazer de nós uma perfeita oferenda E agora nós vos suplicamos, ó Pai Que esse sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco Nosso arcebispo José Antônio Peruz, emérito Pedro Com os bispos do mundo inteiro, o clero E todo o povo que conquistaste Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Atendei as preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Reuni em vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida E já celebraram a Páscoa Na vida, o que nós celebraremos um dia E todos os que morreram na vossa amizade Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo, Senhor nosso A todos saciai com vossa glória Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra, toda glória Agora e para sempre Com fé e confiança Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus como o Pai E o Espírito Santo Amém Que a paz de Jesus, o ressuscitado Nesse dia de Páscoa Esteja com todos vocês O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz O Cristo nossa Páscoa Foi imolado Celebremos a festa Com o pão sem fermento O pão da retidão E da verdade Aleluia Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digna De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva Façamos juntos a oração Para a comunhão espiritual Meu Jesus Eu creio Que estáis presente No Santíssimo Sacramento Amo-vos Sobre todas as coisas E minha alma Suspira por vós Mas como não posso Receber-vos agora No Santíssimo Sacramento Vinde ao menos Espiritualmente Ao meu coração Cantemos Antes da morte E ressurreição de Jesus Ele nasceia Que sempre dá Deus sem comida E bebida Para nos salvar E quando amanhecer O dia eterno A plena visão Ressurgiremos por crer Nesta vida escondida Nesta vida escondida No pão E quando amanhecer O dia eterno A plena visão Ressurgiremos por crer Nesta vida escondida Nesta vida escondida No pão Para alembrar Para alembrarmos A morte E a cruz do Senhor Nós repetimos Como Ele fez Gestos Palavras Até que volte Outra vez Oremos Guardai ó Deus A vossa igreja Sob a vossa Constante proteção Para que renovados Pelos sacramentos Pascais Cheguemos à luz Da ressurreição Por Cristo Nosso Senhor Amém Filhos, esta missa Nós estamos transmitindo No santuário Terá missa às nove Mas você pode acompanhar Pela TV Pelo Youtube Padre Manzotti Às onze horas Ainda tem a missa de Páscoa E às dezoito horas Lembrando que Curitiba Região Metropolitana Já está sendo distribuído A Eucaristia Passe pelo santuário Do Guadalupe De carro De carro ou a pé Os nossos ministros E todos estão Com todos os cuidados Protegendo-o a si mesmo E os protegendo Por isso Barraca Com álcool em gel Claro Máscara Venha receber a santa Venha receber a santa comunhão É dia de Páscoa E permanecerá até ao meio dia E também nós queremos Que você leve para casa Um pequeno recipiente Um copo Lacrado Tudo higienizado Da água Da água Que foi abençoada Ontem Na noite santa Na vigília Pascal Quero lembrar Que durante essa semana Quinta-feira Nós interrompemos Porque foi quinta-feira santa Nós teremos quinta-feira A O sétimo dia Batalha e libertação Por intercessão De São Pio Por intercessão De Santa Rita de Cássia Às 19 horas Filhos queridos Vamos Continuar Nestas orações Quero dizer a todos Muito obrigado Pela ajuda Na verdade A live Compromisso de amor Foi exatamente Uma expressão De que mesmo isolados Nós Fazemos a caridade Obrigado A todos que rezaram Quem quiser pode acompanhar Nas redes sociais Está lá Live compromisso De amor Mas eu louvo a Deus Esse sinal Da ressurreição Que foi Que foi Conseguir Mobilizar E as pessoas Doarem 255 Toneladas De alimento Eu não tenho Especificamente Os nomes Das paróquias Dos estados Que vão receber Mas são estados De todo o Brasil Pontualmente Paróquias Instituições Pastorais Que nos pediram Que iremos enviar Ao todo 255 toneladas Pensando nas famílias São mais de 120 mil pessoas Que receberão Que receberão alimento Então muito obrigado A todos Que fizeram As suas doações Domingo que vem É domingo Da misericórdia E a programação Padre Como sempre A nossa missa Como agora Oito horas Depois às onze Depois o terço Da Santa Echagas Eu continuo Na pregação Encerramento Às dezoito Festa da misericórdia Você pode acompanhar Aqui no santuário Queremos pensar Que poderemos ter Mais gente Ou pelas TV evangelizar E as TVs irmãs Que nos transmitem Vamos agora A bênção final Mas lembrando Pedras vão rolar No meu caminho Pedras vão rolar Da minha vida Acredita nisso Pedras vão rolar Da minha história Na sua força Na sua força Venço batalhas Pelo seu nome Caem muralhas Que o Deus Todo-Poderoso Vos abençoe Nessa solenidade Pascal E vos proteja Contra todo Pecado Amém Aquele que nos Renova Para a vida nova Pela ressurreição Do seu filho Vos enriqueça Com o dom Da imortalidade Amém E vós Que transcorridos Os dias da paixão Do Senhor Celebrais com alegria A festa da Páscoa Possais chegar Exultante Às festas Das eternas alegrias Amém Que a bênção De Deus Recaia sobre todos O Pai Filho E Espírito Santo Amém Vamos em paz Aleluia Aleluia Graças a Deus Ressuscitou Aleluia Aleluia Demos graças A Deus Vitorioso Ele é Vitorioso Ele é Deus foi em abismo Vitorioso Ele é Cante junto Vitorioso É Jesus É Jesus Abre os caminhos Vitorioso É Jesus Transpõe abismo Vitorioso É Jesus É Jesus